E hoje nós grita pra revidar, cicatrizando as feridas, agora é pista, presença analista, capa de... Música de introdução O que você está fazendo Thiago? Não sei, eu encontrei isso daqui ó. E onde que a gente está agora? Estamos na loja de brinquedos. Fazendo o que? Pipoca? 30 pila em doce, velho. Tá foda a coisa aqui. Thiago hoje está bancando todo mundo aqui, mano. Estão bancando aqui a ostentação, rapaz. 20 horas de viagem. Não, 20 não. 12, 15. 12, 15. É, 12, 15. Por aí. Mais ou menos. É foda. Então, espera depois. Mas o cara está... Está tudo bem, velho. Que coisa, velho. Nós estamos aqui muito crazy, já está foda aqui. Até agora quem estão esperando o busão aqui, tomando um guaranázinho. É, um guaraná com os caras focando luz na cara da gente, que é legal. Ela me olhou. Mano, o Thiago está trovando as meninas aqui na rodoviária. Não consegue merda nenhuma. Precisa ver como é que ele é fraco. Mentira, velho. Não estou provando ninguém. Não, isso é pura mentira dele. Chegamos agora aqui em Toledo. Eita. Fiquei com o Thiago. E... Perdido, cara. Perdido, mano. Fudeu tudo, cara. Fudeu tudo, cara. Nossa, velho. Achei que aqui era Toledo, Thiago. Não é burro, cara. Não sabe a geografia. Aqui era Cascavel, velho. A gente está aqui, então, no Big Face, mano. É uma das maiores pesquisas que tem aqui no Paraná, velho. Continua muito difícil a vida, velho. Foi complicada, velho. Comida de graça, pescar de graça. No maior parque de pescaria. Não deu muito tempo a gente estar gravando um vlog, então vamos estar gravando aqui um pouco. Onde a gente chegou era umas nove e meia. Por aí, né, velho. Mais ou menos, nove e meia, numa loja de carro ali em Toledo. É, três. A gente deixou a mala lá, tudo. É, parece que o meio é a moto do cara lá. Depois a gente foi lá pro centro, né, então. A gente foi lá almoçar e fez uma coisa e tal. Foi lá minha avó nos interiores. O Fabinho é da roça, né? O cara do mato. É, nós é. O galera sempre pede no carro assim. O Fabinho, você é da roça que você joga farm? É, eu sou. O Thiago viu, literalmente, né? Mais ou menos isso, velho. Mas, mano, um lugar bonito, hein, Thiagão? É, né? Nossa, velho. Então, depois que eu tirar o vídeo, vamos caminhar um pouco o que queremos aproveitar aqui também. Não vai cair na água aqui, Luzão. É, que ainda tá vindo. Continua difícil, como eu disse antes. Não, mas é pra eu aproveitar um pouquinho aqui. Rapaziada, é tipo, meio de que Cascavel, Toledo. Eu não sei que lugar que é aqui, mano, mas é um lugar bem massa, mano. É, Cascavel, né? Por causa que, tipo, de um lado do rio onde que eu moro, ó, Paraná, é Toledo. Não, Paraná é aqui. É Toledo. Não atravessa o rio. É que o Fabinho é Toledano. Eu sou o quê? Toledano. O que que eu sou? Os caras ficam me dizendo, mas por que eu nasci em Toledo? Os caras tem essa mania de ficar falando Toledano. Não, Toledense, velho. Olha a malícia, mano. Toledano. Olha, galera, eu quero ver quem que já veio aqui no BigPaste. Deixa aqui nos comentários aqui, mano. E escreve quem que já veio aqui no BigPaste. Nicole, é o seguinte, a gente tá aqui no BigPaste, então, hoje aqui em Toledo, né? Não é Toledo, Cascavel. Foda-se. E é o seguinte, rapaziada. Não teve vídeo essa semana no canal porque eu tive que vir dar uma descansada, assim, um pouco com a família. A gente nunca sai quase junto, né, mano? É. Então, a gente tá aqui agora dando uma relaxadinha. E espero que toda a galera compreenda que não teve vídeo no canal, mano. Mas é isso mesmo, ó. Thiago tá lá na frente. É uma bicha lá, ó. Pô, essa semana vai tá voltando tudo ao normal aqui no canal. Espero que vocês compreendam, então. E, maninha, manda um salve aí pra galera, então, pra finalizar. Salve. É nóis. Então, rapaziada, quero agradecer. A gente tá chegando com quase 100 mil inscritos. Quem diria, né, mana? Uhum. É, coisa... A felicidade dela, aham. Aham. Mas, enfim, rapaziada, sério mesmo. Eu quero agradecer a todo mundo aí, quase 100 mil inscritos aí. Tamo junto. De coração mesmo. Muito obrigado. Mano, já pensou cair aqui? Não, mas o Fabinho não vai cair. O Fabinho é igual um... Se cair, cair. Não, mentira. O negócio é fundo, né? E... Mano, daqui a pouco a gente vai estar indo uns 40 anos. Então, aqui, igual no Big Peixe. A gente tá dando um rolêzinho aqui mesmo. A gente veio aqui almoçar, mano. Um lugar topzeiro. Recomendo pra vocês. É muito bom aqui, né? Big Peixe. Fica em Cascavel. Fica em Cascavel. Fica em Cascavel. Fica em Cascavel. Aqui do Paraná, mano. Meu pai era mecânico aqui deles aqui uma vez. E, tipo, eu vivia aqui. Algo quase uma vida toda, mano. Um lugar top pra caramba. Então, pra galera que não conhece... Recomendo, mano. Aqui... Tipo, bem na costal da BR que vai pra Cascavel. Toledo. Ah... Eu não lembro. Acho que é 467. Eu não lembro certo o que é. Acho que é 467. Ô Thiago, você não sabe. É 467 a BR, né? Eu não lembro. É? É 46... É 467. Mas, então é isso, rapaziada, fui. E o Thiago não sabe fumar porque ele é um mongol do caramba Mongol caralho, velho, eu quero dirigir Bom rapaziada, pra quem não sabe, eu tô aqui no Paraná então Fiquem com a minha família, minha irmãzinha tá aqui atrás com a gente também no Coruza, sinta aí E vamos então, a gente vai tentar entrar pra bom princípio, hein Thiagão? Mostra aí pra você aí também, rapaz Eu já me vi, já me conheço, rapaziada me conhece do canal Quem não me conhece, eu sou o Thiago Grande parceria aqui do canal, velho Eu gosto de me curtir com o Fabinho Se bobear pra caralho, né Fabinho? É, ué Nós estamos juntos aí Credo, cara, na segundinha não tá subindo aqui, Thiagão Fabinho, eu aposto que tu não dá cavalinho de pau Não, não, tá bom Esse carro é do pai dele Esse carro é meu não, rapaziada, é do meu pai E, ô Thiago, você não gosta de acreditar, cara, vem do interiorzão aqui, né, velho O que é que é, velho? Vamos gravar aqui, ó Aqui Aqui, velho Interiorzaço, né, garoto Vamos até pra onde é que eu não deixe mais pra cá, rapaziada Tipo, eu morei já aqui a questão de mais de 3 anos Acho que eu não estou ouvindo por causa do som, né? Sim Ah, mas é assim, cara Eu morei pra cá já faz mais de 3 anos, se eu achar, pra pegar alguma coisa E... eu fudei, pelo menos a gente não sabe filmar, se é muito pra caramba, hein, Thiago? Meu Deus do céu Estou filmando, pô Ah, tudo bem Primeiro eu vou dar seu pendrive junto, cara Com o que? 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 Com o velho, tá dando meu braço Presta aí, então, desculpa Então vamos lá, rapaziada, primeiro carro-flog aqui no canal Estamos aqui então de Paratyzinha 1.0 O Thiagão também tá aqui Esse menino aqui, peraí que tem que colocar marcha que não vai subir Ele não vai subir, ele não vai subir, ele não vai subir, ele não vai subir, beleza? Não, sai fora, é louco Tu fala, quando coloca a televisão ele vai, tu vai, vamos ver Não, 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 Thiago, nem inventa, não sei Sabe por que, velho? Não, não, é isso não O Thiago é o meu louco das ideias, velho Nada a ver, mentira Rapaziada, é o seguinte, estou aqui então hoje em Toledo, Paraná, em Pirarizão aqui Porque eu tava aqui no Big Base, pra quem conhece o Big Base vai saber onde eu tô falando Eu não tô muito olhando aqui pro celular, porque o cara tem que prestar atenção na entrada, né, Thiago? Isso é louco, velho Minha irmãzinha tá ali atrás também, né, Nicole? Manda salve aí, ó Tchau Olha só que delícia, cara, ó Pegando os peixinhos O Thiago tentando colocar a vara na água A Nicole e a Vitória pescando Agora a minha irmã também veio São todos os pescadores de lambaria Lá ficou um pescador de lambaria, né? Mas é o quê? O Thiago tá estressado um pouquinho, muito zoeiro na verdade Mas é o que eu tô falando aqui, mano Por que essa vravada na minha cara? Por que eu não faz isso, velho? Pô, eu te prometo, quando eu chegar lá em Filipina Eu vou te pagar um Big Mac, tá? Não é que o Donuts do Charme, né? Tá bom? Peguei um peixe Ei, ei, ei Não, não era um peixe Fazer o quê? É vida, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau